No vacilo dele agora, hein? Nossa, eu vou acertar, hein? Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso! Salve, meus queridos! Estamos aqui agora jogando KOF 2002 do M. Vamos ver como é que tá o pin aqui. Setentinha, setentinha é o número da sorte, hein? Setenta é o número da sorte, nunca vou bater. Hoje eu vou acertar um combo de Kyo. Já peguei o boneco errado pra começar, né? Era o Kyo, peguei a Vice, mas tudo bem. Vai que ela quer jogar. Vamos dar uma chance aí pro oponente. Vou atualizar um placazinho aqui. Vou colocar a Vice primeiro, não mandei ela vir, né? Já foi, né? Não deu nem tempo de clicar, mas tudo bem, vamos lá. Vou gravar aqui um FT3 pra vocês. Sem dó, mano. Vou fingir que a ranqueada não faz de caio. É, meu parceiro, faz três e aqui. Não era isso, né, mano? Não era isso. Vai se... Começou bem. Começou bem, agora tá... Agora um pulinho aqui na macete. Que macetezinho ruim, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos no jogo, estamos ao vivo. Será que vai rolar o combo do Baulido agora? Será que vai rolar o combo do Baulido agora? Cuidado, hein? Pegamos leve, né? Faz fingir que não erramos. Vamos aí. Pegamos leve, né? Olha, moleque, pega a moleque. Vamos guardar pra matar bonito agora no último, hein? Esse aí foi o treino. Esse aí foi o aquecimento. Robert do maluco aí, ó. Eu sempre tomo esse bagulho aí. Olha aí. Combo do Nemelis ou combo do Kyo? Se vocês pudessem escolher. Se vocês pudessem escolher. Deixa eu mentalizar o que vocês preferiam. Eu acho que você pediu o do Nemelis. Nemelis, em básico, de lembra? Você pediu do Nemelis, não foi? Vamos deixar matar? Vamos lá. Pra gente fazer o combo do Nemelis, mano. Maceteira. Obrigado por fazer esse frente-trás-frente aí. É agora, meu querido. Vamos matar no combo do Nemelis. Deixa eu acertar o braço da cadeira. Aquela aquecida com a FT3. Tiagami maldoso. Tiagami maldoso. Vocês curtem, né, mano? E se sobrasse aí, eu ia fazer um especial duplo ainda. Mesmo que não pegasse, ele não tinha como defender porque estava sem sangue. É, esse aí era a chacina. Vitiminha. Tirista, tirista. 35 de pingue? Meu Deus do céu. Está pedindo para... A Dona Morte está rondando ele hoje. Agora eu vou pegar a Vice, não. Agora eu vou pegar o quê? Vou pegar o Joey. Está ligado? Vou pegar o Joey. Nemelis, que tem que ter combo do Nemelis. Dedei. Quem que ele pegou? Ryo, Robert e Takuma. Pelo menos não o Takuma X, está ligado? Vamos pegar o Takuma X aqui. Bravo, bravo. Brabíssimo. Roupa bonita da porra. Vamos lá, vamos colocar ele primeiro. Começa assim, mano. Eita. Eita. Vamos aí na boca, galera. Jogo do azar agora. Vamos aí. Vamos aí. X-to-a. Ah, meu Deus. Caralho, o cara fez isso, não. Tá com... Oh, mano. Na moral. Vamos aí. Vamos aí. Ih. Pulou para trás, não. Não adianta correr, não. É isso aí, mano. É, eu tenho um bagulho que você não tem aqui, ó. Vai, faz aí, mano. Tá achando que eu não estudo o jogo, não? Ah, nunca negito, hein. Isso é lindo, hein, clã. Na moral. Porra, derrubou, mano. Porra, fiz tudo e derrubou, mano. É porque tem que correr bem, galera. Se pegar um pouco para trás, o bagulho não funciona. Também tem. Esquivou, tomou, macete. Aí, aí, aí. Aí é roubado. Aí o invoco não ajuda. Aí é roubado. Temos uma barra, vai encher metade da outra. E a gente vai matar com o corpo do Joey. Lindíssimo o corpo do Joey agora. Ele tá achando o que ele fez para matar, tá ligado? Ele tá achando que ele tá saindo bem. Tá achando que ele tá saindo bem. Vem com a fura, vem com a fura. Só na magia aqui, ó. No vacilo dele, hein. No vacilo dele. Estamos buscando o Congo. Estamos buscando o Congo. Porra! Precipitei, time. Precipitei, precipitei. Olha, esqueci do meu ponto ali. Precipitei, clã. Precipitei. Porra, treino isso o dia inteiro e é isso aí. Treino não. Tô mentindo. Não tô treinando o Golf 2002 do M, não. Mentira que... É mentira da mentira da minha mentira que eu acabei de contar mentira. Eu tô treinando sim porque eu falei pra vocês que eu ia voltar a treinar. Então eu tô treinando pelo menos 40 minutos por dia de convinho. Beleza? Pode ver que o Nemo ele está afiado. Vamos de Joe de novo. Eu quero fazer. Vamos com o mesmo tribo mais uma vez. Eu não quero deixar esse vídeo grande. Temos aí agora... 7 minutos só. Aí quebra as pernas do pai. Vou colocar aqui. Takume X. Joe. Nemeliz. Ih, pegou King. Tá apelando. Eu vou apelar também. Se apelar, eu taca magia. Taca magia. Taca magia aí. Taca. Oh, meu Deus. Aí também não, jogo. Não adianta não, meu querido. Não adianta. Pronto, mata uma mulher. Agora vamos encher barra, pô. Pô, não acerta um Kissy Kudia. Tá bom, acertei um Kissy Kudia. Sou de Tayararé? E o bagulho é louco? Não acerta um Kissy Kudia. Busquei. Rolou. Especi o que esse cara tem esse bagulho. Isso não paga não, irmão. Não é possível. Vamos aí, ó. No vacilo dele agora, hein. Nossa, eu vou acertar, hein. Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. O Rony Hugg dele, hein. O Rony Hugg dele, hein. Boa, moleque. Encerramos com chape de ouro. É isso aí, meu querido. É isso aí que vocês curtam aí na Furious, mano. Porra, tamo de volta. Voltamo, garoto. Voltamo. 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 Voltamo.